Já lancei, mas não vendi nada. O primeiro lançamento foi ensinar modelagem, corte, costura e criação de vestidos de festa infantil. E aí você não vendeu o Zippo? Nada? Nada. E aí esse lançamento foi quando? Em janeiro. Janeiro? É, eu participei do janeiro. E aí você lançou de novo quando? Não, não lancei mais. Dani. Qual a primeira coisa que é necessário fazer depois de lançar? Primeira coisa, você precisa marcar a data do seu próximo lançamento. Pergunta para mim, quando vai ser o meu próximo lançamento? Qual vai ser a data? Eu sei disso. Você não espera sentir o seu lançamento para marcar a data do seu último lançamento. E você não marca a data do seu último lançamento no nível que vocês estão daqui a quatro meses. Pelo amor de Deus. Se eu não estou marcando, então por que você não marcou a data? Porque eu fiquei perdida em relação ao seguinte. Na minha análise do não sucesso do primeiro lançamento, eu fiquei imaginando ser o seguinte. Eu não vendi porque o que eu estava tentando ensinar, a minha oferta, foi algo complexo e que as pessoas não iam comprar. E aí você está esperando o que para marcar? Uma experiência do divino? Não faz isso com você. Não faça isso com você. Você não merece isso, você tem potencial. Não faz isso. Primeiro passo, você marca a data do jogo. Aí tinha planejado um lançamento para 17 de maio. E? Aí cancelei. Cancelou. Não cancela no seu sonho, não. Para de cancelar, tá bom? Não tem mágica que eu possa fazer se você não cai na água para nadar. Não tem mágica. Nesse tempo, você devia estar fazendo um outro na próxima semana. E na outra semana. Aí no final do ano, a gente está na metade do caminho agora. Acabou essa brincadeirinha. Acabou esperar a experiência do divino. Acabou esperar o Érico dar o toque mágico no seu lançamento. Acabou você esperar a resposta divina do Érico. Eu vou te dar bênção para lançar. Vou fazer o seguinte. Rádios do mundo lançaram, todo mundo. Beleza. Todo mundo pode lançar de novo.